Canta a igreja Cheio da Shalom Minha paz Minha paz Que o povo não conhece Eu tenho tudo o que eu preciso Alguém pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ele sabe que tudo o que você precisa Ele vai cuidar dos mínimos detalhes